Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba CDs E aí rapá, vem pro boteco do Maninho a Nave, ao vivo Nós viemos no Oscar, venha conosco para o nosso planeta Eu lembro de você adolescente, suas ideias diferentes fez eu me encantar Te tratem móvente, dava bola e a dana da rebola só pra provocar Eu lembro de você adolescente, suas ideias diferentes fez eu me encantar Te tratem móvente, dava bola e a dana da rebola só pra provocar Coscoba CDs, o moral de Aiguara Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Preta, vamos para de brigar, deixar isso pra lá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Maninho a Nave, ao vivo Nós viemos me buscar, venha conosco para o nosso planeta Eu lembro de você adolescente, suas ideias diferentes fez eu me encantar Te tratem móvente, dava bola e a dana da rebola só pra provocar Eu lembro de você adolescente, suas ideias diferentes fez eu me encantar Te tratem móvente, dava bola e a dana da rebola só pra provocar Preta, vamos para de brigar, deixar isso pra lá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Preta, vamos para de brigar, deixar isso pra lá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Preta, vamos para de brigar, deixar isso pra lá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lá-iá Preta, vamos para de brigar, deixar isso pra lá Vem cá pro meu lençol fazer lê-lê-lê-lá-iá E aí rapá, maninho a nave E aí rapá, maninho a nave Foi parar pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas nosso cachorro Você nem precisa preocupar Amores eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor, eu nunca nem vi E enfim chegou E eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbu me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbu me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Maninho a nave Pode copiar, tá? Então vem Mas para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas nosso cachorro Mas você nem precisa preocupar Amores eu vivi, mas todos me levaram a você Esse tal amor, que eu nunca nem vi E enfim chegou E eu só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbu me faz querer Sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você Só você E dando aquela sentada Seu bumbu me faz querer Sem querer Querendo Alô MC Delano Quando eu te quis Você não deu valor E agora arrependida Vem me procurar Vê se me esquece Faça esse favor O que quis assim Vai ter que aturar Sei lá É que a vida de solteiro É bem melhor Bem melhor Sabe o que aconteceu? Coscoba cedeu O mural de Aiguara Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Aí não me errou Terminou comigo e se arrependeu Elas tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu E pra cantar comigo E pra cantar comigo Eu vou chamar ela Gessane Quando eu te quis Você não deu valor Agora arrependida Vem me procurar Vê se me esquece Faz esse favor Tu que quis assim Vai ter que aturar Sei lá É que a vida de solteiro É bem melhor Bem melhor Sabe o que aconteceu? Aíto se fugiu Terminou comigo e se arrependeu Eles tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Aíto se fugiu Terminou comigo e se arrependeu Eles tão provando o corpo que era seu Agora chora que você perdeu Achou que tinha tudo, né? Bebeu Agora você perdeu Mas meu amor Eu acho que não gostou Mas se der E se sim É moral Eu acho que não gostou 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 Eu acho que não gostou